Esta é a escola primária de Malen A, no interior do distrito de Mandiacase, província de Gaza. Lecciona de primeira a sexta classe e acolhe uma turma de sétima, anexa da escola secundária de Chibonzane, no âmbito da implementação da nova lei do Sistema Nacional de Educação. Há dois anos recebe acompanhamento de um consórcio composto por Madre Coraz, Movimento de Educação para Todos, o DEBA e a CAMO, com financiamento da União Europeia. O consórcio trabalha na garantia de educação inclusiva, boas práticas na gestão e transparência dos fundos alocados às escolas e os membros do Conselho das Escolas assistidas pelo consórcio falam de boas mudanças no relacionamento da comunidade com a escola. A gente tem que ter dado um consórcio para ela, aslemia para as esquolas, porque o meu consórcio estava a fazer um consórcio para fazer uma oficina, e o meu consórcio, o nosso consórcio, as mostrado um consórcio. O consórcio também tem que ter deus visitantes para as ambas mudanças. Para as mudanças, o segurança é possível que elas possam ter as mudanças. as mudanças são de uma das mudanças, as mudanças, as mudanças são de um chinos, ou os rios são de um ritmo que a vida, mas também tem que ter que ser convidado. Esta sexta-feira, as escolas assistidas pelo consórcio receberam uma visita dos constituentes. O objetivo era avaliar as atividades por si implementadas e, para hoje, traziam uma inovação. Estão a ensaiar um aplicativo que visa melhorar a gestão das escolas e, em tempo real, para todo o mundo, mostrar o estado das infraestruturas e as principais necessidades. Sim, o aplicativo está na fase de teste. Por enquanto, é uma primeira versão que ainda estamos a rever. O objetivo é que a informação seja visível por todas as pessoas, não só no âmbito da educação, mas qualquer cidadão de Moçambique puder ver qual é o estado das nossas escolas. Isso faz no âmbito da cooperação, do financiamento internacional, muito, muito interessante, porque os parceiros de longe podem avaliar e podem observar como melhora os processos de educação em Moçambique. Ainda não estejam aqui, ainda estejam longe, podem ser uma mais-valia para todos nós. O impacto do consórcio na educação é testemunhado pelos serviços distritais de Manteacase, desde o início das atividades. E fala-se que os menores são mais interativos e com visão dos factos cada vez mais ampla. Hoje temos crianças cada vez mais interativas, temos um processo de ensino e aprendizagem que empreendeu nova dinâmica, temos professores capacitados em metodologias de ensino e aprendizagem, temos professores capacitados também em matéria de inclusão no processo de ensino e aprendizagem. Só temos a agradecer que o projeto cresce e fique cá conosco. Neste momento nós estamos a trabalhar com o nosso parceiro, já temos um círculo de interesse constituído em que muitos assuntos de interesse juvenil serão abordados. E, acima de tudo, a nossa maior necessidade é na capacitação permanente do nosso pessoal do centro. Os professores devem estar cada vez mais capacitados e mais integrados em termos de metodologias de ensino, em termos de produção de materialidade e, acima de tudo, o que eles consigam fazer faça qualquer necessidade que os nossos alunos tenham na sala. Estamos a falar de uma educação inclusiva, como diz o nosso lema. E sentimos-nos confortáveis com o nosso parceiro, porque há muitas atividades que temos feito na perspectiva de ver cada vez mais os nossos professores capacitados. Ao todo, são 11 escolas assistidas pelo consórcio, constituído por Madre Coragem, Educação para Todos, a CAMO e o DEBA, com financiamento da União Europeia. Na visita, ofereceram material escolar a crianças necessitadas. E aí Obrigado.